Parabéns pra você, minha saudade querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, minha saudade querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Faz ano o azar, é Cada ano que passa Faz ano o azar, é Cada ano que passa Faz velho, parabéns pra você, minha saudade querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Essa é uma homenagem do Renan do Cavaco para todos vocês, aniversariante Do fundo do coração, compartilhe com seu amigo, seu parente E obrigado galera Parabéns pra você, minha saudade querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, minha saudade querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Mais anos de vida, cada ano que passa Cada ano que passa Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Essa é uma homenagem do Renan do Cavaco Para todos vocês, aniversariante Do fundo do coração Compartilhe com seu amigo, seu parente E obrigado, galera! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Mais anos do azar é Cada ano que passa Faz anos do azar é Cada ano que passa Mais velho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Essa é uma homenagem do Renan do Cavaco Para todos vocês, aniversariante Do fundo do coração Compartilhe com seu amigo Seu parente E obrigado, galera! Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Faz anos do azar é Cada ano que passa Muitos anos do avivamento Muitos anos do avivamento Muitos anos do avivamento Muitos anos do avivamento